O autor e comediante Eri Johnson, que veio a Goiânia para apresentar o espetáculo Eri Pinta Johnson Borda, a convite do Grupo Saga, aproveitou a passagem pela capital para conhecer a Record TV Goiás. Eu vi a convite de um amigo, o Vlad, Vladimir, que é da Saga, e vir aqui também visitar a Record, que eu não conhecia, aqui em Goiânia, e rever alguns amigos e fazer também Eri Pinta Johnson Borda, que é um espetáculo que eu já viajo há alguns anos, e aí vir fazer aqui, quer dizer, para amigos, né, dentro de um projeto fechado. No espetáculo, Eri conta histórias que resgatam suas experiências pessoais na vida e na carreira. Eu conto a história de como eu comecei, eu conto piadas, mas eu não conto as piadas, eu interpreto as piadas, então tem alguns personagens que eu participei, alguns personagens que são da ficção, mas que a gente se transforma em quase realidade, porque as pessoas se identificam. Recentemente, o comediante atuou no papel de bobo da corte na novela Bela Aventura, da Record TV. Agora, quer focar em novos projetos. Agora eu estou fazendo um espetáculo, uma comédia francesa, chamada Um Casamento Feliz. Tradução e adaptação do Flávio Marim, que tem no elenco Rayane Moraes, Raimundo de Souza, Fábio Vilaverde, Renato Rabelo e eu. É uma comédia muito boa que vai estar aqui mais cedo ou mais tarde, mas em julho, julho vai chegar aqui em Goiânia. Vocês vão curtir essa comédia maravilhosa. E claro que Eri Johnson não perdeu a oportunidade de deixar um recadinho especial para a maior fofoqueira de Goiás. Olá, Ares, Cristal, um beijo para vocês. Essa Hora da Venenosa, vocês talvez não tenham noção, sinceramente, com todo respeito. O Brasil inteiro para nessa hora. A Hora da Venenosa é aquela expectativa, será que vai falar de mim? A classe artística, né? E quem não é da classe artística também fica curioso para saber porque todo mundo gosta de uma fofoca, né? O povo brasileiro gosta de fofoca. Falar em fofoca, sempre que eu venho aqui em Goiânia, eu me sinto literalmente em casa porque eu tenho grandes amigos. Amigos e irmãos, né? Como, por exemplo, Alex Dias, que deve estar assistindo agora, que também adora uma fofoca. O Leonardo, nosso queridíssimo sertanejo, que também adora. O Marrone, enfim, tantos amigos aqui, aproveita a oportunidade dessa audiência maravilhosa e manda um beijo no coração de cada um, independentemente de qualquer coisa. Que Deus te abençoe.